Então tá, mano, um leve briefing do que que você fez que te destacou que você tá saindo em vários portais aí de notícias. Em 2017, né, desde o quinto ano até o oitavo ano, eu, no quinto ano, eu tenho até hoje dyslexia e déficit de atenção. Então eu não me adaptei na escola, porque eu tirava nota muito baixa, as coisas. E pra quem não sabe, lá na minha escola, eu vou falar isso até aqui na cara dura, se alguém da escola ver, né, eu não vou mencionar o nome da escola, então não tem problema. Mas lá na escola, a escola é muito fria, a direção da escola é fria. Se o diretor, alguém tiver vendo aí, vai ficar meio chateado, mas eu tô falando a verdade aí pra vocês. Direção da minha escola é fria. Lá na minha escola funciona assim, se você tira nota baixa, você é tipo um mendigo. É a maneira que eu vejo, eu estudo nessa escola, que eu não vou mencionar o nome, desde o primeiro ano. Outra coisa é que, se você é um aluno que tira nove, dez, pô, você tá lá em cima, você é tratado como um bilionário. Agora, quando você tira nove, três, você é tipo um excluído da sociedade, é a maneira que eu vejo. E como eu me revoltei com isso, no quinto ano, que já percebi isso, eu comecei, pra devolver isso pra escola, eu fazia muita bagunça. Mas quando eu falo bagunça, não é bagunça assim, pequenininha não, é coisa grande mesmo. Eu vou contar duas histórias. Uma vez, eu peguei tijolo no sétimo ano, que se algum amigo meu tiver vendo isso aqui, vai lembrar. Eu peguei uns tijolos, mandei tudo lá na rua, eu quase matei uma senhora com a tijolada na cabeça, foi por pouco. E eu ainda destruí um carro com tijolo lá na rua. Aí, a segunda vez, eu derrubei a parede da escola, de tanta raiva que eu tinha. Agora, eu parei. Por quê que eu parei? Porque eu tô vendo que a escola tá se autodestruindo pelas atitudes que a escola tá tomando. Então, eu fiquei até de boa. Pô, com certeza, quem já ouviu até agora, já ficou super interessado em conhecer essas histórias. Vamos fazer o seguinte, eu vou soltar a vinheta do canal agora, a gente já volta pra contar essas histórias. Pô, tem muito assunto pra gente conversar aí pela frente, beleza? Queria falar nada, mas eu tô um nojo com essa vinheta. Eu tô adorando. Gostei muito. Bom, fala aí, Mário. Então, você se apresentou aí já... Uma coisa que me surpreendeu muito, da primeira vez que a gente conversou, então, a gente se conheceu um dia antes desse podcast sendo gravado, e hoje você já tá aqui como convidado. Mano, é sua idade, assim, você mencionou quinto ano, o oitavo ano, tipo, as pessoas devem estar ouvindo agora e falar assim, o que, Edu, o cara tava no ensino fundamental, no ensino médio, quantos anos você tem? Eu tenho 17 atualmente hoje. Caraca, mano. Isso é uma história, assim, muito louca. Você hoje tá envolvido muito com a economia, política, tem essas histórias rebeldes que eu quero conhecer mais, se você puder contar um pouquinho pra gente aí. Pô, você apresenta aí suas teorias, o que você já passou até hoje, essa teoria que você previu, a eleição do Biden. Depois eu quero entrar nesse tópico aí de ensino médio, sistema educacional brasileiro. Eu tô acreditando que a crise também não vai deixar o Trump ganhar as eleições, porque os americanos podem ocupar o Trump por conta da crise, e simplesmente os republicanos, o partido do Trump, não ganhar as eleições, e o Joe Biden, que eu tenho quase certeza que ele vai representar os democratas, levar as eleições, porque os democratas fizeram de tudo pra tirar o Trump. Só que tem a crise, e a crise pode tirar ele, porque os americanos podem ocupar ele na crise, e os democratas levar as eleições esse ano em novembro, que eu acredito muito no Joe Biden. Então, beleza. Então, o que acontece, né, pessoal? Continuando lá, no quinto ano, até o sétimo ano, foi até o oitavo ano, mas no sétimo ano, em 2017, eu comecei a pensar, pô, eu tenho que fazer alguma coisa da vida. Aí eu conheci um cara chamado Érico Rocha, empreendedorismo, aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu gostei disso aí. Eu acho que eu vou ser empreendedor. Aí eu comecei a estudar, estudar, aí, em 2018, em janeiro, eu fui pra praia, e eu conheci o Bitcoins, eu não sabia nem o que era criptomoeda, Bitcoins, e comecei a estudar investimento, em 2018. Me aprofundei no assunto, no meio do ano, antes do meio do ano, eu conheci um analista chamado Bill Bonner, e Fausto Botelho. Fausto Botelho, pra mim, é a maior autoridade do Brasil em análise técnica, e a maior da América Latina, no meu ponto de vista, ele é o maior. E aí eu conheci ele, conheci o Bill Bonner, que pra mim é o maior analista do mundo, o Bill Bonner, na parte macroeconômica, no meu ponto de vista, tá? E aí eu peguei e comecei a estudar as áreas do Bill Bonner, Fausto Botelho, gostei da análise técnica, aí comecei a me aprofundar na Bolsa de Valores em 2018, aí eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu quero fazer o curso do Fausto. Eu fiz o curso do Fausto, conheci o Léo, do canal Apolo Trade, que já é amigo meu até hoje, fiz uma grande amizade com o Fausto. Pra quem não conhece o Fausto Botelho, ele é um grande analista, como eu já falei aqui, e além de tudo, ele é um mentor pra mim. Eu considero ele como um mentor pra mim. E aí o que acontece é o seguinte, até se o Fausto estiver vendo agora, eu mando um grande abraço aí pro Fausto. E se inscreve lá no canal do Fausto, pessoal. E aí o que acontece é o seguinte, né, gente? Eu peguei e depois disso eu comecei a estudar mais os indicadores do FED, eu descobri um indicador que chamava taxa de juros de 3 meses com a de 30 anos, toda vez que a curva de 3 meses fica acima da de 30 anos, entre 7 a 1 ano e meio vem uma recessão mundial, que é uma recessão nos Estados Unidos, como é a maior economia do mundo, recessão lá e recessão mundial. Aí eu vi que em agosto inverteu a curva de juros. Em junho, eu já tava esperando uma reversão na curva de juros. Eu até falei pro gerente de uma empresa, que veio aqui em casa e falei, ó, segura dinheiro no caixa da empresa que ano que vem tem crise. Eu peguei e falei pra todo mundo lá na escola sem parar, vai ter recessão, vai ter recessão, vai ter recessão, vai ter recessão. E todo mundo tava achando que eu era louco, ninguém me aguentava mais. Aí até um professor meu pegou e falou, ah, pô, Mário, o PIB do Brasil tá crescendo. Falei, calma, vai chegar, vai chegar. Chegou esse ano, PUM, PIB do Brasil tombo histórico. Aí eu falei, ah, como o indicador do Fed acertou mais uma vez. Aí eu via muita nariz que tá na Bolsa de Valores falando, é, tamo comprando ações. Eu falei, vixe, a hora que o S&P desmoronar, eu só tava esperando o S&P desmoronar pra entrar na Bolsa. Aí o S&P em março, é, março, depois do carnaval, pode olhar aí no gráfico, caiu mais de 30% e o Ibovespa mais de 50%. O dólar explodiu. Nessa hora eu falei, é, isso sinaliza que o Fed acertou mais uma vez o indicador do Fed, né? E aí, pessoal, o que acontece? Que aí chegou 2019, tudo, eu descobri isso. Aí no começo de 2019, eu desenvolvi um modelo de análise de previsões, fiquei sete meses pra desenvolver essa análise, ela saiu pronta, essa análise, e simplesmente, depois de sete meses eu testei nas eleições da Argentina e apontava uma vitória de quem? Do Alberto Fernandes, que o Má queria perder. Porque pra quem não sabe, esse modelo que eu desenvolvi é um modelo que é de ciclos econômicos. É simples, é como se eu tivesse aqui um prisma, colocasse aqui em frente o meu olho, e aí eu tô vendo uma possível recessão na Argentina ou o país tá em recessão em época eleitoral, o titular tenta se reeleger, mas não consegue. Pode ser que ocorra que o titular se reeleja? Sim, mas é uma probabilidade muito pequena. Eu gosto de julgar sempre com a probabilidade ao meu favor. E aí o que acontece? Eu peguei e vi do Alberto Fernandes e comecei a falar na sala de aula. Se algum amigo meu estiver vendo isso, que estudou comigo, sabe da encheção de saco que passou. Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes, Alberto Fernandes era igual a crise. Era crise e o Alberto Fernandes. Ninguém mais aguentava. Era intervalo, era só Alberto Fernandes e crise, crise e Alberto Fernandes. Aí o Alberto Fernandes ganhou, a crise veio esse ano, e esse ano, em janeiro, fevereiro, mais pra fevereiro, eu comecei a ver que o Trump ia perder as eleições e quem ia ganhar seria o Biden. E eu fiquei lá com aquilo lá, aí eu fui no Carnaval de Torrinho, uma cidade aqui vizinha da minha, aí eu falei pro meu amigo, ó, tá vendo esse cara aqui, favorita que em novembro ele vai ganhar as eleições. Falei isso em fevereiro. Em março eu fui convidado pro canal do Dani porque ele gostou da minha idade, tudo, também da minha análise da crise, aí no final do vídeo eu peguei e falei, só se procurar Dani Edson, crise mundial na parte do minuto 17 e pouquinho, vocês vão ver que tá lá. Eu falei, ó, eu acredito que o Alberto Fernandes, acredito que o Biden vai ganhar, acredito que o Biden vai ganhar, o Trump vai perder, os republicanos vão perder, os democratas vão levar e Joe Biden será o próximo presidente dos Estados Unidos. Sete meses depois, isso foi dia 25 de março, sete meses depois, na lata. Pá! Aí eu até tinha feito uma aposta ainda, né, eu apostei 2.300 reais com meu pai, meu pai achava que o Trump ia ganhar, meu pai perdeu o dinheiro, ainda meu pai fez até uma cara meio, né, de chateado, e aí o meu professor, eu apostei uma caixa de Heineken com ele, caso eu perdesse, e ele apostou uma garrafa de Coca-Cola comigo, eu ganhei também essa aposta aí. Mas eu não fiquei tão feliz assim pela ter ganhado a aposta, porque o mais que eu fiquei feliz foi que o meu modelo de análise se comprovou estar correto. E isso é o que mais me deixou feliz foi isso. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, é, na jornada, hoje eu abri uma empresa com dois sócios, né, e eu vejo da seguinte maneira, né, eu, na sala de aula, né, pessoal, eu agradeço de coração a três pessoas, que essas três pessoas foram dois professores e uma pessoa lá na escola, que eu agradeço muito a eles, que minha professora de matemática, a Celie sempre me apoiou desde o quinto ano, eu adoro ela, de coração, um beijão aí, um abraço, Celie. O Braulio, esse professor que eu apostei, eu adoro ele, são os dois professores que eu tenho um xodó, 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 xodó pelos dois, que os dois são muito importantes para a minha jornada, por eu estar aqui agora. E a terceira pessoa é a Eliana da Cantina, se você estiver assistindo, eu acho que você está um pouco bravo no começo do vídeo, mas eu adoro aí você também, eu falo aí, são as três pessoas que eu mais gosto da escola. Os outros professores eu também gosto, não vou ficar chateado, não, porque eu gosto também de vocês. Não de todos, alguns não, já falo na lata aí que alguns não, mas a grande maioria eu gosto. Mas o que eu mais gosto mesmo é a Celie, o Braulio, esse da escola. Caraca, mano. E a Eliana da Cantina também, que eu adoro. A Eliana, se a Eliana estiver vendo isso, ela vai saber que é verdade. Para quem sabe, aqui é a pasta preta onde eu tenho feito, como é que fala? Onde está a minha análise secreta aqui, que eu não gosto de falar para ninguém. Mas a Eliana tinha um caderno lá na Cantina, e eu falava assim para a Eliana, marca aí minhas previsões. Isso no começo do ano, o Trump não ganha as eleições, o dólar é R$56, crise mundial e a bolsa vai para baixo, o petróleo vai chegar abaixo de R$10. Fomos tudo marcando lá. A gente adora falar de assunto de política, economia, e ela, se ela estiver vendo, sabe que é verdade isso aí. E aí, depois disso, eu estou com essa análise, mas eu critico um pouco o sistema escolar, porque eu estou até hoje tentando aprender educação financeira na escola, gestão de pessoas, primeiros socorros, que é muito importante a questão de primeiros socorros, porque se todo mundo aprende primeiros socorros, se um dia você está na rua e uma pessoa está passando mal, ou até você está passando mal, o outro pode vir e salvar a sua vida, que é muito importante isso também. Até hoje eu estou esperando a questão de análise política na escola, e nada, né? É sempre lá, focado ali, com a cabecinha ali, ou você tem que fazer uma boa faculdade para ser alguém bem sucedido na vida, por aí vai, né? Isso é a corrida dos ratos, né? Você trabalha por dinheiro e não o dinheiro trabalha para você, né? Só que eu falo, eu falo, o pessoal acha na escola que eu não estudo, o pessoal acha, ah, o Mário não estuda, mas eu falo, de lá da sala de aula, eu sou a pessoa que mais estuda, eu posso não estudar as matérias da escola, mas eu estudo muito economia, política, é uma coisa que eu me dedico muito, investimento, principalmente política e economia. E eu estudo muito, o pessoal acha lá, a grande maioria dos professores, a direção, e mesmo é o seguinte, né? Que eles acham que eu não estudo, mas eu estudo muito, muito mesmo. e da sala de aula e fora, eu tenho, sim, bastante amigo, mas a grande maioria é colega, entendeu? Caramba. E agora, o que mais também? Eu também, no oitavo ano, conheci um amigo que foi primordial para a minha jornada, Daniel, mando aí um abraço para você, Daniel, o irmão dele, o Israel, hoje eles têm negócios já, os dois, eu não posso falar aqui o que são os negócios deles, mas é empreendedorismo digital, e aí eu conheci o Daniel, o Daniel era tímido lá, e eu, lá no oitavo ano, eu conheci ele e falei, acabar com essa timidez, ele agradece até hoje, que eu acabei com a timidez dele, que eu sou bem comunicativo, hoje ele também, ele é super comunicativo, conheci o irmão dele, aí era nós três lá no intervalo, nós três não se desgrudava, aí passou o novo ano, primeiro colegial, aí ele saiu da escola, agora eu fiquei um pouco chateado com isso aí, mas ele também foi um cara essencial aí, cara, deixa eu fazer uma observação, cara, assim, você é um cara extremamente comunicativo, isso que a gente conseguiu perceber, se você participar de qualquer entrevista de emprego, o cara perguntar quem é você, cara, tem 17 anos, contou várias histórias, eu com 17 anos, eu estava ajudando videogame, eu não sabia de nada da vida, você, meu, parece estar muito avançado, essa é a proposta do podcast, trazer pessoas que pensam diferentes, que saiam da caixa, e eu sinto que você é um cara que sai muito da caixa, você é um cara que mudou, você não estuda, conforme a escola te deu aquele método de estudo, você propôs uma nova trajetória para você, isso é muito interessante com a sua idade, essa é a proposta do podcast, eu quero entender mais sobre você, o que você pensa, como que você aprende, você tem que ler livro, você tem que assistir vídeo, como que é seu método de aprendizado hoje? Livro, estudo, análises, conhecimento para mim nunca é demais, uma coisa que eu falo assim, eu não quero, eu falo sempre a Deus, eu não quero ser rico nem milionário, eu quero ter conhecimento, conhecimento, o máximo conhecimento possível. Show, e mano, na live que a gente participou, eu vou deixar o link da live que a gente participou, o podcast vai proar um pouquinho depois da live, mas meu, os comentários da live assim, você destacou muito, tava todo mundo falando assim, nossa o Mario tem um conhecimento absurdo, olha o nível de conhecimento que ele tem, porque você trouxe ali dados, mas de uma maneira tão natural, parecia que era intrínseco o seu, parecia que era algo que você tinha na sua cabeça, era tão natural pra você, e você só tava comunicando os seus fatos. Como que você aprende? Você leu muito livro de história, o que que você fez? Eu, foi muito vídeo e pesquisa no Google, o Google, pesquisa, vídeo, análise, e o que eu mais falo é o seguinte, eu passo o dia inteiro estudando parte de economia, política, investimento, e empreendedorismo, é aqui ó, é só aqui ó, conhecimento, 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 e aí eu pego e falo o seguinte, eu não jogo videogame há quatro anos, três, quatro anos, eu não jogo, não gosto porque videogame pra mim é perca de tempo, é o jeito que eu penso, eu gosto de estar lá focado, estudando e analisando os gráficos, eu tenho um tesão, que você não tem noção, é um prazer imenso que eu sinto, até mandar um abraço aí pra Salete, pra minha psicóloga, que eu conto um monte de coisa pra ela, tudo, e ela gosta bastante também, e o outro ponto, é que quando eu vou em festa de aniversário, as coisas, até achei engraçado uma vez, que eu já vou chegar nessa história aí, mas quando eu vou em festa, eu vejo lá, tem a turminha dos meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, ou até mais que a maioria dos meus amigos com os colegas, fala de jogo, fala de menino, tá lá bebendo cerveja, não beba cerveja, tá lá falando de assunto supérfluo, aí eu vejo o pai dos meus amigos lá, aí eu chego lá conversar com eles, aí nós já tocam assunto de economia, política, investimento, assunto de história, aí nossa, começa a desrolar, e aí eles passam conteúdo pra mim, eles passam valor de conhecimento pra mim, e eu passo o pouquinho de conhecimento que eu tenho no assunto, que eu não tenho... Você se destaca também, né, porque você é o amigo que se dá bem com os pais, os caras já olham pra você com um olhar diferente. Sim, o que eu vejo é o seguinte, quando você quer se destacar, você tem que quebrar o padrão, quebra de padrão, eu chamo. Então, os pais já têm um certo pensamento fixo dos amigos, quando você quebra esse padrão, eles veem você com um olhar diferente. Por exemplo, na minha escola, hoje deve ter mais de 200 alunos, de 200 alunos, não conheço ninguém como eu. na cidade, eu posso dizer, na mão, aqui na cidade, como eu, assim, tem uns 30 meninos, você dá onde? E umas meninas, dois córregos, uma cidade pequenininha no interior do estado de São Paulo, perto de Bauru, e perto de Brotes, da cidade do Canto, aí o que acontece, quando eu vejo uma pessoa que agrega valor, conhecimento, eu, pô, eu me identifico, me conecto com as pessoas, que foi o caso do Daniel, Israel, o Luiz Felipe, o Felipe da igreja, onde eu vou, o Lucas da igreja, são verdadeiros amigos que eu tenho, amigos que eu adoro, quem mais também do meu círculo social? o meu amigo Marcelo Augusto, e entre outros aí. E aí o que acontece? Hã? Não, manda aí, manda aí, continua aí. E aí eu pego, e a gente até faz reuniões semanais, né? A gente vem o pessoalzinho, trocando conhecimento um pro outro, informação de negócio, economia, política, pra gente tentar se antecipar de eventos, pra proteger nossos negócios, e aí a gente vai, é que nem um jogo de xadrez, mas vai posicionando lá, pá, ali, ali, lá, e aí, outra coisa também que, hoje em dia, teve até uma vez que o Daniel me convidou pra ir lá na igreja dele de noite, né? Era um, ia ter um evento lá pra dormir lá, essas coisas. Aí eu fui, né? Que eu adoro, uma festa, eu adoro, não sou caseiro, convidou pra sair, eu vou. Aí, eu fui lá, o pai dele tava lá, a gente começou a conversar. aí o pai dele ficou, né, gostou pra caramba de mim, aí de repente chegou um ali pra escutar a conversa, aí chegou outro, a hora que foi ver, eu tava falando pra uma roda inteira de pessoas em volta ali. Você atraiu pessoas, isso é muito bom, cara, isso é característica de um bom comunicador, isso é bem legal. Eu peguei, tava vendo isso, e eu sempre, eu, eu sempre quis abrir um negócio, eu já abriu um negócio aí, e, mas uma coisa que eu tenho em mente ali, o que eu vejo assim, ó, só tem duas formas de você ganhar dinheiro hoje, ou você vende algo, que seria o caso agora meu, ou você produz algo. Quanto mais escalável for o seu negócio, mais dinheiro você ganha. Então, do meu ponto de vista é o seguinte, produção é o que há de mais escalável no meu ponto de vista. Posso estar errado? Posso sim estar errado, eu não tenho muito conhecimento no assunto. Então, pra meu ponto de vista, que eu vejo a produção, é o que mais é dinheiro, você produzir algo, e, depois ter seus representantes comerciais, essas coisas, é o que eu vejo. Mas, pode ser indústria de cartonagem, indústria de plástico, indústria de, de algum material, vidro, alguma coisa assim. Principalmente, coisas que eu uso no dia a dia, como papelão, essas coisas. E aí, produção. Venda também dá muito dinheiro, mas produção, pra mim, é o que mais dá, que é o que é mais escalável, do meu ponto de vista. E, agora, fica a questão, né, que, eu tô fazendo essas análises, eu converso muito com, com esses amigos que eu comentei com vocês, tudo, eles também falam ideias deles, eu não gosto tanto do digital, eu gosto mais do físico, mas o que eu, mais gosto mesmo, também, é de análise, essas coisas, sendo que, na análise do Biden, né, esse ano, do, eu não gosto de falar por nome de candidato, eu gosto de falar mais por partido, né, porque o candidato, ele pode sair, vem outro, então, o partido é mais legal de falar, porque o partido sempre vai estar ali. E, assim, o partido democrata, ele teve uma chave, o ponto de virada dos democratas, que foi o seguinte, o Trump tinha tudo pra minhas eleições, tudo, antes da pandemia, aliás, melhor dizendo, antes da crise, só, mas, como é que você identificou que o Trump ia perder? Porque o indicador do Banco Central estava apontando que ia ter recessão esse ano. Historicamente, em épocas de recessões econômicas, o presidente do partido titular, que tenta se reeleger, não consegue, eu vou falar, algum, algumas eleições, 2008, o que que tivemos em 2008? Subprime, a crise das hipotecas, o S&P 500, que são as 500 maiores indústrias dos Estados Unidos, que é o índice mais importante do mundo, é o cara que manda no mundo, caiu 50, 60%, eu não lembro agora se é 50 ou 60% que caiu. Mas aí, ele caiu isso aí, aí, o, na época, os republicanos, o candidato era o John McCain, e dos democratas, era o Obama. teve crise, forte ainda, desemprego a 10%, chegou, 2008, quem ganhou, Obama, porque teve crise. Agora a gente pega, volta para 92, o que que teve em 92? 92 teve a crise no Japão, coloca aí no Google agora, coloca aí, pode colocar, década perdida no Japão, 1990, vai estar aí, teve uma crise forte no Japão, que também se iniciou nos Estados Unidos, o desemprego saltou para 7, 8% na época, quem que era o candidato? O pai Bush, e o Clinton. Só que como teve a recessão em 92, o pai Bush tentou se reeleger, mas não conseguiu, e o Clinton ganhou, por causa da recessão. Agora vamos voltar para 1980, 1980, 1980 a gente teve o candidato Ronald Reagan, e o Carter, eu não lembro se foi em 84, que o Ronald Reagan tentou, ele se reelegeu em 84, eu não lembro se foi em 84, em 80, que os democratas eram o Carter, aí estava tendo uma crise, eu acho que, ah é, foi em 80, pessoal, isso aí foi em 80, aí quem ganhou? Ronald Reagan, ganhou por causa da crise em 80, agora vamos um pouquinho mais para trás, 1960, o que que tivéssemos em 1960? 1960, a gente teve, 1960 foi John Kennedy e Nixon, é John Kennedy e Nixon, a gente teve, a economia estava quebrada em 1960, pode procurar aí, vocês vão ver, 1960 eleições, Kennedy e Nixon, a economia estava quebrada, quem ganhou? Os republicanos já estavam no poder, em 56, aí chegou, veio a crise, os republicanos não conseguiram ganhar, quem ganhou? John Kennedy, por quê? porque teve crise, entendeu? O processo de crise não deixa ganhar as eleições, entendeu? e por isso que o meu grande truque, meu segredo está aqui, e eu não gosto de falar muito com os outros, porque como eu desenvolvi, eu tenho um xodó, cuidado, entendeu? Aí eu não gosto de ficar muito contando, o Brasil, propriedade intelectual, e eu desenvolvi um método, para as eleições no Brasil, porque essas dos ciclos econômicos, se encaixam no Brasil, se encaixam, mas eu tive que criar um outro, uma outra análise, essa análise, por incrível que pareça, no Brasil, eu desenvolvi em um dia, levou um dia para desenvolver isso aí, eu até fiquei abismado, cara, em um dia eu consegui fazer, eu vou explicar, eu não, eu chamo de duas camadas, por que duas camadas? Tem a primeira camada, que é o que eu vou falar para vocês, mas a segunda camada, eu não quero falar, a primeira camada é o seguinte, na verdade, é, é a primeira camada, a primeira camada é o seguinte, existe um, todo o país, tem um estado-chave, qual que é o estado-chave dos Estados Unidos? Ohio, só que Ohio errou esse ano, mas fazia 70 anos que Ohio não errava, sempre vai ter uma quebra de padrão, é sempre entre 50, 70 anos, aqui no Brasil, eu voltei para 1940, 40, 42, eu não lembro agora, foi por aí, aí, eu peguei, e eu descobri um estado-chave, é, um estado-chave, sabia, um estado, que quem lidera as pesquisas ali, o cara leva as eleições, é isso mesmo, você não ouviu errado, eu quero que depois você pegue as eleições de 2018, e vai voltando para trás, tira o período de ditadura militar, ok, mas, você vai ver que esse estado, nas últimas 12 eleições, tirando a época da ditadura militar, as últimas 12 eleições, Minas Gerais só errou uma vez, Minas Gerais é o estado, Minas Gerais é o estado-chave, só errou uma única vez, que foi em 1950, 1950, depois, do fim da ditadura militar até 2020, acertou todas, e antes da ditadura militar, acertou três, perdão, duas, duas ou três, Minas Gerais só errou uma vez, aí eu joguei numa calculadora de probabilidade, peguei e falei, como eu gosto de jogar com a probabilidade ao meu favor, eu coloquei numa calculadora de probabilidade, no Google, 12 eleições, e 11 eleições acertadas, Minas Gerais, aí deu ali, a probabilidade, eu vou pegar meu celular aqui, e vou pegar, vou mostrar aqui para vocês, se vocês repararem, peraí, Minas Gerais, a probabilidade de Minas Gerais acertar, mais de 91%, mas como faz muito tempo que não errou, eu posso ser que em breve ela erra sim, porque tem um padrão, sempre tem uma quebra de padrão em 50, 70 anos, e pode ser que essa quebra de padrão pode ocorrer na próxima eleição sim, mas a chance está ao favor de 91%, Minas Gerais, e o que acontece, eu vou pegar aqui para vocês, eu vou entrar no Google, e a gente vai pegar, eleição de 2018, e aí vocês vão reparar, eu não vou votar todas as eleições, para não ficar chato, aqui para vocês também, mas eu vou pegar aqui, vou mostrar aqui, aqui foi 2018, se vocês virem aqui no Google, vocês vão ver que o Bolsonaro, ganhou em Minas Gerais, está vendo a AMG, ele ganhou em Minas Gerais, e se a gente voltar mais atrás, vocês vão ver que Minas Gerais sempre leva, sempre leva, só que não tem só Minas Gerais não, eu nem ia abrir o jogo, mas eu vou abrir para vocês, é Minas Gerais, Amatá e Amazonas, eu quero que vocês reparem depois, Amazonas, é só, do fim, do fim da ditadura militar, até 2020, esses três estados, eles andaram juntos, interligados, o candidato que, liderou as pesquisas, e ganhou no primeiro turno ali, foi para o segundo turno, e estava com aqueles estados na mão, que era Amapá, Minas Gerais e Amazonas, levou as eleições, só que agora, se a gente voltar, lá para 1940 e pouco, Minas Gerais, Amazonas errou, três ou quatro vezes, de duas eleições, eu acho que errou três, Amazonas, Amapá errou só duas vezes, desde 1940, e Minas Gerais só errou uma vez, nessas últimas duas eleições, eu vou até olhar aqui, para ver se eu não estou falando nenhuma besteira, para vocês, porque eu não gosto de falar besteira, para vocês, se eu vir aqui, calculador de probabilidade, eu vou por aqui, eu vou até ver, se é isso, porque, Minas Gerais, achando mais de 91%, Amapá, mais de 83%, 73%, Amazonas, 75%, então, 12 e 11, 11 de 12 eleições, tirando a ditadura militar, Minas Gerais errou uma, então, Minas Gerais, a probabilidade do evento ocorrer, é de 91,7, então, mais de 91%, para ficar mais fácil, agora, se a gente for para Amapá, que só errou, só errou duas vezes, é igual eu falei, 83,3%, mais de 83%, de chance, agora, Amazonas, acertou nove, e errou três, 75%, está certo, não falei nenhuma besteira, para você, cara, muito louco isso, e é assim que eu falei, você é um cara, com 17 anos, já desenvolveu esse tipo de, de pensamento crítico, e estudando cada vez mais, você vai adotar mais robustez, ou seja, quem chama economia de modelos, você cria um certo modelo, baseado em probabilidade, você vai melhorando ele com o tempo, e seu modelo fica muito bom, então, você já, você tem essa teoria, você tem essa bagagem, econômica muito forte, isso é muito bacana, aí que eu quero entrar, cara, qual que é o seu sonho hoje, você quer, trabalhar para uma empresa, você quer, gravar vídeo para o YouTube, espalhando isso para as pessoas, o que você pensa nisso hoje? Eu, ó, hoje eu tenho, eu tenho, eu tenho duas coisas em mente, o meu maior sonho, é ser empresário, e ter uma indústria, não importa o que seja, produzir alguma coisa, não sei o que, mas alguma coisa, esse é o que está lá em cima, só que indústria é uma coisa que eu vejo daqui 10 anos, antes disso, seria algum negócio próprio, ou trabalhar para alguma casa de análise, como Empiricus, Assono Researches, e algumas outras casas, entendeu? e mais, a questão de empresário, como eu falei, eu sou cofundador de uma empresa, né, e, então isso eu já estou, né, já dei um passo legal já aí, já estou muito feliz, e, só que, agora, vamos, e o meu objetivo mesmo é sempre estar, cada vez com mais e mais conhecimento em política, economia, aumentando o meu network, que para mim, network vale mais que dinheiro, então, hoje eu tenho um network com o Fausto Botelho, que é o meu maior mentor, um grande amigo de coração, Fausto Botelho, o canal, o Dani Edson, aí tem também o, o Léo, do Apollo Trade, aí eu tenho também, qual mais também, deixa eu olhar aqui, eu tenho, não sei se vocês conhecem o canal Investimento Fácil, do Caio Augusto, Economia Fácil, né, Economia Fácil, exatamente, muito legal, é, eu tenho, eu tenho também amigo meu também, e aumentando minha rede de network, né, que o network, se você é, se você quer ser economista, qualquer coisa que você queira atuar na sua vida, o network é o mais importante, porque o network vale mais que o dinheiro, você tendo contato, meu, a chance de você ficar desempregado é muito baixa, você ter um network legal, network legal, e mais importante, não é só ter um network, mas a amizade mesmo, a amizade verdadeira, um com o outro, que, com certeza, que cara, você já, você já investe seu dinheiro, você já tem um dinheiro guardado, você já trabalhou, você já bota na bolsa? Cara, na bolsa não, por quê? Eu vou explicar, vocês já estão dando risada agora, é, bolsa de valores, eu, eu estava investindo, só que, eu tive um, um estralo na minha cabeça, que foi o seguinte, para você ter resultado na bolsa, você precisa ter dinheiro, quanto? Ah, um dinheiro, um dinheiro considerável, para você, enriquecer, a bolsa, ela é mais para fazer uma aposentadoria, no meu ponto de vista, para não depender do governo, só que você precisa ter um negócio, o empreendimento, com o dinheiro que o empreendimento te gera, que o seu negócio te gera, o seu business gera para você, você pega uma parte todo mês, e coloca em algumas ações, para ir construindo uma previdência, porque a gente sabe que a previdência no Brasil, daqui a 30 anos, pode quebrar, e eu não quero depender de previdência, aí tem sim, fazer uma bolsa, entendeu? Fazer um seguro, tudo, com uma coisa bem diversificada, empresas sólidas, um hedge interessante, Se pinga o dinheiro na sua conta hoje, desculpa atrapalhar, você prefere investir na sua empresa, nos seus negócios, ou na bolsa de valores? Nos negócios, porque, eu vou falar um negócio para vocês, se você conseguir uma rentabilidade por mês, que é muita coisa, isso que eu vou falar agora, é muita coisa, e ainda o risco é alto, 1% ao mês, já é muita coisa, para mim é muita coisa, 1% ao mês na bolsa de valores, se você conseguir 1% ao mês na bolsa, você tem um risco muito alto, já falo isso, agora se você pega o dinheiro, e abre um negócio, ah, eu comprei, alguma coisa, você comprou alguma coisa, e você vai revender, certo? Se você é um lojista, ou melhor, uma tacadista, que a tacadista é melhor ainda, pô, você tem uma margem muito maior, quando você vende o produto, a margem só é 20, margem de atacado é entre 25 a 30%, margem de lojista é na média de 50%, então o que acontece, pô, você tem 30%, então você vendeu um item para um lojista, você teve 30% de margem, não 1%, 30%, entendeu? Agora, se você pega, e é um lojista, pô, você teve 50% de margem, não estou falando que é 50% na risca, não, é uma média, é a média de lojista, e aí, por isso que eu falo, e quando você é a empresa, quando você produz, sua margem até pode ser maior que os outros dois, entendeu? e quanto mais próximo você estiver na ponta, melhor eu vejo, mais dinheiro você ganha, é a forma que eu vejo, né? Pô, animal, cara, e de resto, assim, você tem investimento em criptomoeda, ouro, alguma outra coisa? Nada, tudo que você tem hoje, a maioria vai para os seus empreendimentos? É, vai para esse negócio aí. Cara, e é uma coisa? Diga aí, por favor. Não, não, comenta o que você ia falar. Cara, é que muitas das pessoas que estão ouvindo, por exemplo, principalmente hoje nessa onda de investir na bolsa, esquece disso, esquece de empreender, acho que é muito mais cômodo você abrir o Home Broker e comprar, esquece de investir no seu próprio negócio. Então, é mais uma dica para quem está ouvindo também, que existe essa viabilidade de investimento, e para quem é jovem, principalmente, quer empreender, pô, o Brasil precisa de empreendedor. Acho que, talvez você concorde com essa visão aí que eu tenho. Sim, com certeza, precisa mais de empreendedor, precisa, tem um candidato em São Paulo que quer pôr um negócio chamado jovem capitalista, né, eu não vou falar o nome do candidato aqui, mas tem um candidato que quer colocar... Não apoiamos nenhum canal, aqui a gente é para o debate, se você quiser falar o nome dele, não tem problema, mas a gente não apoia, eu não apoio nenhum candidato, se você apoiar, pode falar, não tem restrição nenhuma aqui não. tem um cara que é um cara que eu espero que ele ganhe em São Paulo, mas que seja difícil, que é o Arthur Duval, por conta que ele tem uma proposta que eu achei muito interessante, que é o jovem capitalista em todas as escolas, que eu acho que é uma coisa que precisa, porque o Brasil, querendo ou não, o Brasil é um país mais votado, o Brasil é um país social. Pessoal, eu gostei da proposta dele, porque hoje o Brasil, ainda bem que eu até lembrei o que eu ia falar antes, eu vou escrever até aqui para não me esquecer, o que acontece, o Brasil, por natureza, ele tem um viés mais esquerda, ou além da esquerda, é um viés assim, da grande maioria dos jovens é, ah, quero ter estabilidade, ser um funcionário público, vou depender do Estado, é interessante, sim, se você quer ser, pô, quem sou eu para julgar, não sou ninguém, entendeu? Então, você tem que correr atrás de suas ações, só que, falta iniciativa aqui no Brasil, a iniciativa privada, não consegue, é um país muito burocrático. Olha, eu vou contar para vocês aqui, por que os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo, nós vamos voltar agora para o século XIX, olha que viagem no tempo que não está fazendo, pessoal. Olha, eu vou falar de John Rockefeller, Andrew Carnegie, JP Morgan, e Cornelius Vanderbilt e Andrew Ford, esses cinco caras. Vamos lá, então vamos começar. Quem foi o primeiro cara que veio? Vanderbilt. O Vanderbilt veio com as ferrovias, aí fizeram as ferrovias, o cara foi construir um império ferroviário nos Estados Unidos. depois dele, veio o maior empresário da história, esse aí foi o maior, John G. Rockefeller, exatamente, para quem não conhece, o cara construiu o maior monopólio da história do planeta, a Standard Oil dos petróleos. Aí o cara começou a crescer, 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 e os governantes americanos, eles liberavam que a iniciativa privada, não era o governo controlado na época, era a iniciativa privada controlada. E o país começou a expulgar, pá, 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 pá. Isso aí foi depois da guerra de secessão, da guerra civil americana, que destroçou os Estados Unidos, aí surgiu esses caras, aí veio o Vanderbilt, Rockefeller, depois o Rockefeller veio o Andrew Carlin, o grande império do aço. Para vocês terem noção, quem construiu Nova York, quem construiu Los Angeles, Chicago, o que mais? O sul da Flórida, principalmente Nova York, foi o aço do Andrew Carnegie. Foi ele que fez. Nova York era uma cidade plana, aí ele começou aquelas grandes estruturas de aço, o cara fez o império do aço. Depois do Andrew Carnegie, veio J.P. Morgan, exatamente, J.P. Morgan. J.P. Morgan veio, e ele investiu nas ideias do Thomas Edison, na energia elétrica. Aí o cara começou a fazer o império, energia elétrica, energia elétrica para todo que é lado. Aí depois o cara pegou, comprou a indústria de aço do Andrew Carnegie, aí depois ele veio, fundou o banco J.P. Morgan, que hoje é o quarto maior banco do mundo, só fica atrás de três bancos da China, e é o maior banco privado do mundo, porque os outros três são estatais da China. E aí o cara começou a crescer, a economia dos Estados Unidos estava crescendo de uma forma assim extraordinária. Aí depois disso, veio por último Andrew Ford, da Ford. Aí o cara terminou a estourar, aí depois veio uma outra geração. É importante ressaltar que o Andrew Ford, o Ford, ele assiste a um gigante da indústria. Agora, aí o que acontece? O importante que o Ford, quando o Ford estava começando, John Rockefeller, Andrew Carnegie, o Vanderbilt já tinha falecido, o J.P. Morgan, então vamos pegar, do Rockefeller, Andrew Carnegie e J.P. Morgan já estava velho, bem velho já. E o Vanderbilt, que foi o primeiro, já tinha até falecido, quando o Ford começou. Então o Ford começou a segunda geração de empreendedores nos Estados Unidos. E com isso fez com que a iniciativa privada fez a maior geração de riqueza dos Estados Unidos, e não o governo. Porque o governo não gera riqueza. O que gera riqueza são a indústria e a iniciativa privada. Um país que não tem iniciativa privada é um país falido. É por isso que o socialismo não dá certo. Por isso que Cuba é quebrada, por isso que Venezuela quebrou, por isso que a Argentina está quebrando, porque é um país que coloca regulamentação, um país que bane os empreendedores, que acaba com a iniciativa privada. Meu, é a iniciativa privada, é o empreendedorismo que faz o país crescer, a geração de riqueza. Temos que abrir a iniciativa privada. Eu defendo muito a escola de Viena, a escola austríaca de economia, Ludwig von Mises, menos Karl Marx aqui no Brasil e mais Ludwig von Mises. Se eu pôr uma foto do Karl Marx, uma foto do Ludwig von Mises, pô, o seu professor de história nunca falou do Ludwig von Mises, mas já falou do Karl Marx, que você conhece. Então, o que acontece? Agora, por que o Brasil não cresceu? Eu vou contar a história do Brasil. Eu vou falar para vocês os quatro, os cinco maiores empreendedores que o Brasil já teve. Quatro deles, o seu professor de história nunca contou e nunca vai contar. Mais um já te contaram. Quer ver? O primeiro é Barão de Mauá, ou mais conhecido como Barão de Mauá, mas o Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, aí depois veio Matarazzo, aí depois do Matarazzo veio Percival Fáquer, que eu já cheguei que o Percival Fáquer não era brasileiro, gente. Percival Fáquer, isso aqui sim é uma verdadeira aula de história. Aí depois do Percival Fáquer veio o Guilherme Guilherme, opa, um puta de um nacionalista, a nacionalista, Guilherme Guilherme. Então, o Martinelli, Guiseppe Martinelli, Martinelli, pô, como que eu esqueci do Martinelli, o empresário que mais arriscou no Brasil, Martinelli, que foi grande fã do Matarazzo, ele era italiano, igual o Matarazzo. Então, vamos falar do Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. O Barão de Mauá, pessoal, ele é, quando o Barão de Mauá morre, que surgem esses quatro grandes empreendedores. Então, o Barão de Mauá não é da mesma época, beleza? Teve o Barão de Mauá, mas o Dom Pedro II, ele tinha inveja do Barão de Mauá. Por quê? Das seis empresas mais importantes do Império Brasileiro, o Barão de Mauá era dono de quatro. Todo mundo gostava do Barão de Mauá. Então, o que acontece? O rei sempre estava, o Estado como sempre, sempre estava segurando o Barão de Mauá, não deixava o Barão de Mauá agir. Então, o Barão de Mauá não conseguiu, porque o Estado sempre esteve lá em cima, que foi a época do Dom Pedro II. Depois veio o Martinelli. O Martinelli veio da Itália, não tinha quase nada, o pai dele tinha falecido, chegou no Rio de Janeiro com um pouquinho de coisa que ele tinha, as malas, as economias dele que estavam na mala, a hora que foram levar as malas, a rede estourou e perdeu tudo. E ele teve que começar do zero. Aí o cara foi crescendo com seus irmãos, aí o Matarazzo foi crescendo. Aí depois veio o Guilherme Guilherme. Quem foi Guilherme Guilherme? Guilherme Guilherme foi um brasileiro, origem brasileira, um médeo nacionalista, defendia o Brasil, um super protecionismo econômico, que não é bom o protecionismo econômico no país, por não deixar os estrangeiros vinhos. Estrangeiros são muito importantes para ter guerra de preço. É melhor para você, consumidor final, para a gente também. Então, o que acontece? Super protecionista econômico, o cara mexia com os negócios de energia elétrica, no Rio de Janeiro, não sei o quê. Aí depois veio o Percival Fáquer. Percival Fáquer, ele não era brasileiro, ele era americano. Só que o cara, o sonho e o desejo dele era ir em um país subdesenvolvido e deixar aquele país igual aos Estados Unidos. Por quê? Porque na época os Estados Unidos já estavam gigantes, porque ele olhava o Rockefeller, o Vanderbilt, o Andrew Carney, o JP Morgan, o Ford, ele queria fazer isso que aconteceu nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estavam quebrados na guerra de secessão, e fazer isso com outro país, porque ele já via que lá estava meio que saturado, vamos dizer, entendeu? Entre aspas, né? Mas estava na cabeça dele. Aí ele veio para o Brasil e quis montar. Só que ele estava na época que um herói dos professores de história, de um ditador, Getúlio Vargas. Aí nessa época de Getúlio Vargas, ele queria abrir um negócio. Tudo que ele queria abrir, o Getúlio Vargas botava o dedo. Tudo, tudo. O Estado sempre interferia em tudo que ele fazia. Porra, como é que você quer que um país cresça, o Estado sempre está lá enfiando o dedo na iniciativa privada? Olha a diferença do Brasil com os Estados Unidos. Não tem nem comparação. Agora a gente pega, aí o Guilherme Guinle, ele descobriu o petróleo no Nordeste. O Guilherme Guinle estava trabalhando no governo Vargas. A hora que ele descobriu o petróleo no Nordeste, ninguém estava botando fé que no Nordeste tinha petróleo. Quando começou já a jorrar petróleo, Getúlio Vargas ligou para o... Ligou não, mas entrou em contato com o Percival Fá... Perdão, não é o Percival Fá... O Guilherme Guinle falou em carta, Guilherme Guinle, é o seguinte, esse petróleo não é seu. Esse petróleo é do povo brasileiro. Estamos nacionalizando o petróleo. E quebrou o negócio do cara. Entendeu? Ficou do governo. Aí, se a gente pega o Percival Fá... Ele abriu... Sabia que o Percival Fá... Era para ter fundado a Vale do Rio Doce? É, ninguém comenta isso. Agora, se a gente voltar um pouquinho atrás, antes, ele não abriu a Vale do Rio Doce, mas ele abriu uma empresa antes que ia ser a Vale do Rio Doce mais para frente. Que ele abriu a primeira siderúrgica do Brasil. O Getúlio Vargas ficou sabendo, mandou uma carta, mandou o Guilherme Guinle, que fazia parte do governo Vargas, chegou para o Percival Fá... Porque o Guilherme Guinle não gostava do Percival Fá... Não gostava do estrangeiro. E aí, o que acontece? Ele pegou e falou... O senhor Getúlio Vargas falou que está nacionalizando a sua indústria e o setor, nesse setor aqui, da sua siderúrgica. Ele ficou... Ele não acreditava, porque lá nos Estados Unidos, na terra dele, ele não tinha essas coisas. E o Getúlio Vargas falou... Aí, pá, no negócio dele. Aí, ele foi no Congresso. Quando ele chegou no Congresso, tinha dois militares assim. Ah, eu gostaria de falar com os deputados. Não, não tem mais deputado. Quem manda no Brasil é o Getúlio Vargas. É ele o poderosão, o reizão do Brasil, o ditadorzão. E não tinha Congresso, não tinha mais nada. Entendeu? Aí, ele não pôde fazer nada. Ele perdeu o negócio, teve que voltar para os Estados Unidos e nunca mais voltou para o Brasil. Agora, se a gente tivesse mudado essa trajetória do Brasil, pô, hoje o Brasil seria um grande país. Só que a gente vê a diferença de um para o outro, né? Porque o Brasil não cresceu e até hoje não cresce. E porque os Estados Unidos, que estavam na merda, conseguiam crescer. Boa. E iniciativa privada. Animal, cara. Eu gosto muito dessas conversas que a gente discorda em vários pontos. Eu acho que a ideia não é promover o debate aqui. A gente pode fazer um debate depois de uma live, debatindo algumas ideias. Acho que vai ser uma super ideia. Eu quero, para encerrar também, para conhecer um pouquinho mais das suas projeções que você tem. Eu não sei se tem uma projeção das eleições municipais. Se tiver ou não tiver, dá um chute quem você acha que vai levar. E projeção para os Estados Unidos, que eu lembro que a gente comentou na live um pouquinho da sua projeção. Rápido e curto. Quais são as suas projeções para a gente deixar aqui gravado na data de hoje? Então vamos lá, pessoal. A minha análise que eu criei para o Brasil, ela não consegue prever candidatos municipais nem governadores. Já deixo claro. Por mais que o governador é daqui a dois anos, mas não consegue prever. É só presidente. Só que eu vou dar um chute. É chute, beleza? É chute. Não é análise. É chute. Já deixo claro. Eu chutaria no Covas, em São Paulo. Se caso o Arthur Duval for para o segundo turno, o Arthur Duval. Ia ser muito louco se isso acontecesse. Mas... Imagina assim, a gente sempre torce. Eu fico fazendo analogia com o Flamengo. O Flamengo ano passado ganhou tudo. Pô, a gente não quer que esse ano o Flamengo continue ganhando tudo. A gente quer que o... o time... A Zebra ganhe, né? No futebol é sempre assim. Independente se for o Arthur Duval, até o Boulos, que é uma surpresa, ia ser muito louco ver, cara. Eu acho... O Covas de novo, é PSDB, né? Mas, enfim. Covas, então, em São Paulo. O que mais? É, um chute aí. Normal. Um chute aí. E agora, mudando esse cenário, agora vamos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é análise. É análise. É análise agora. Eu acredito que é o seguinte, nos Estados Unidos. Vou pegar aqui. O Biden ganhou, só que o Biden é o presidente mais velho já eleito. Sabia disso? É, o Biden é o mais velho já eleito. Tem quase, quase 80 anos. Então, o que acontece? Eu acredito que o Biden, ele vai ficar entre um ano há dois anos. Pode ser que fique até menos, mas entre um ano e dois anos. Por aí. No máximo, dois anos. Aí, depois, ele vai, ele vai, é, pedir afastamento e vai falar que é por questão de saúde ou por algum outro ato. Eu acho mais por questão de saúde ou por Alzheimer ou questão de saúde. Vai pedir afastamento e vai passar para a sua vice, a Kamala Harris. A hora que a vice dele assumir, o que acontece? Qual foi a estratégia do democrata? Para quem não acompanhou as primárias, o Sanders, o Barnes-Sanders, que é o homem mais socialista dos Estados Unidos, é como eu digo para os meus amigos, o Barnes-Sanders, ele é, o Karl Marx renasceu nele. Ele, na vida anterior dele, ele foi Karl Marx. Para vocês terem noção. O cara é tão socialista que ele passou sua lua, sua lua de mel na antiga União Soviética. Ele tem quase 80, mais de 80 anos. Aí, então a gente vê como ele é socialista. Só que se põe um cara desse, iria prejudicar as eleições. Então, qual que foi a estratégia? Põe um cara de centro, esquerda, que é o Biden. Então, colocaram o Biden. Só que põe uma vice igual o Sanders, só que de vez de ser homem, põe mulher, só que seria o Sanders mulher. Por que o Sanders mulher? Porque ela é socialista no extremo, igual o Sanders. Se eu fosse dizer, ela é a segunda mulher ou a terceira mais socialista dos Estados Unidos. Isso aí é sério isso aí. Aí tem lá, Kamala Harris, como vice. Aí, o Trump estava sendo uma pedra no sapato da China, que eu acredito que daqui 10 anos a China vira a maior potência do mundo. Aí, isso aí eu falo em outro vídeo do porquê. Aí, o que acontece? O Biden fica dois anos, menos que dois anos, pede afastamento por alguma questão de saúde. Passa para sua vice, e sua vice vai pegar um governo com inflação. Com inflação no mercado. Eu não falo hiperinflação, mas inflação em um governo em crise, como uma crise de 2008 e com inflação, que é o que eu acredito. Aí, ela vai pegar isso e vai começar a chegar, o Biden já vai chegar mais perto da China, ele já vai ser mais flexível. Só que ela vai literalmente ser um fantoche da China. e aí a China vai colocar suas raízes ali, entendeu? Só que o maior risco dos Estados Unidos é o pessoal que nasceu de 2000, o pessoal da minha geração, a 2005. E o pessoal que nasceu em 1990 a 1999. Essas duas faixas etárias são os riscos. Por que que eu falo que são riscos? Eu vou explicar. na minha geração de 2000, 2005, 80% dos jovens são mais de esquerda, principalmente as meninas. 80% dos jovens da minha idade, que nasceu em 2000, 2005, 80% são mais voltados para a esquerda. Então, a partir de 2022, aqui no Brasil, quem nasceu até 2004 já é obrigatório votar. Já vai ter 18 anos. Aí, em 2024, quem nasceu em 2000 até 2005, o voto é facultativo, então não é obrigatório, mas vai tender a votar. Por isso que esse ano teve um recorde de voto. Por que que teve um recorde de voto? Porque os jovens já começaram a votar, e os jovens nos Estados Unidos estão mais de esquerda. Por quê? Porque tem uma super dívida estudantil, desemprego está alto. Então, tudo isso vai influenciando o jovem. E o jovem está mais de esquerda. O meu maior medo daqui 20 anos para o mundo é a minha geração. Isso é o que eu acho mais arriscado. Então, no governo Biden, é o que eu falei, o Biden, para mim ficar no máximo dois anos, ou menos que um ano ou um ano e meio, no máximo dois anos, pede afastamento por questão de saúde e alguma outra questão e passa para a vice. A vice vai pegar o governo com inflação, com uma crise quase igual, não igual no sentido imobiliário, não é isso que eu estou falando, mas uma crise vai pegar um governo com uma recessão, realmente uma recessão brava, com desemprego acima dos 10%, uma crise brava, uma crise com inflação, não hiperinflação, não isso, mas com inflação e aí ela vai chegar mais perto da China. Isso aí pode dar rolo lá nos Estados Unidos pelo pessoal que é mais do lado republicano. Essa é a minha análise. Boa. para quem quer saber a minha opinião, eu dei na live do dia 10 do 11 na Polo Trade, é uma opinião um pouco divergente da do Mário, que é super vada, super bem pautada e está anotada aqui, e está anotada na live também, quem estiver certo, bacana, instaurou o debate. Agradeço muito por você ter participado, Mário. Então assim, no Instagram também da Singulares eu vou postar a análise que eu tenho, vou botar alguns cortes e o Mário também está gravado em todos os canais, espero que você abra um canal seu também, você ainda não tem canal, né Mário? É assim, o problema de eu abrir um canal, que eu vejo o seguinte, como minhas análises são geralmente análises de dois em dois anos, então eu não teria muito conteúdo no meio. Aí eu tentaria pegar alguns conteúdos de fora para trazer para cá alguns conteúdos que eu vejo que agregam valor ao conhecimento. Eu acho que seria super válido, cara, acho que você é um cara super comunicativo, você tem bastante coisa para falar, se você desenvolver um projetinho, com certeza você vai ser muito bem sucedido. Queria te agradecer muito. Diga aí, diga aí. Eu que agradeço pelo convite, fico muito grato e porque todos nós vamos aprendendo um com o outro, eu vou aprendendo com o de outro e aí eu aprendo com o público dele e aí é uma troca de conhecimento, uma troca de informação que eu acho muito interessante. Com certeza. Agradeço muito o convite aí. Agradeço você também, cara, um cara que trouxe uma análise totalmente diferente, adorei o podcast. A gente tem podcast gravado aqui até começo do ano que vem para soltar e eu faço questão de soltar com você o mais rápido que eu conseguir, talvez na semana que vem eu já vou botar no ar o seu. Eu gostei muito do papo, é um papo muito atual, que não pode ser perdido com o tempo, a análise foi muito boa, muito bem pautado todos os argumentos que você constrói, você é um cara que, com certeza, vai ter muito sucesso na carreira. Fico feliz de agora poder acompanhar mais perto, espero que a gente mantenha contato e que você participe mais vezes também de lives, de alguns vídeos que eu vou fazer aqui tanto para a minha série quanto para mais podcasts. Está super convidado. É só, convidando eu, é 100% de certeza de eu ir, porque eu adoro ir, participar desses convites, eu adoro mesmo. Quando você estiver famosão lá, trabalhando em uma baita empresa, eu vou te chamar, você vai ter que aceitar também. Com certeza. Então, já sigam o Mário aqui na rede social, estou deixando aqui embaixo para vocês, sigam a Singulares Podcast também, conteúdo de altíssima qualidade com pessoas como o Mário trazendo ele aqui e até semana que vem. Quer deixar alguma mensagem final aí, Mário? Eu peço que vocês se inscrevam no canal Fausto Botelho, canal Economia Fácil e também o canal Apolo Trade. Se inscrevam aí no canal do Johnny, dê o like aí, compartilhe o vídeo, comente aí o que vocês acharam e é isso aí. Beleza, valeu Mário, obrigado e até semana que vem. Até. Tchau. Tchau. Tchau.